Guerra diplomática, o ataque com mais de 100 mísseis feito na semana passada, né? À 10 da noite, nosso horário aqui do Brasil, madrugada lá no Oriente, pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, acirrou a troca de acusações. Três instalações que seriam ligadas à produção e ao estoque de armas químicas na Síria foram atingidas. E nesse jogo de xadrez internacional, de um lado estão os países ocidentais, que dizem que o governo sírio atacou grupos rebeldes com gás venenoso. Do outro, aparece o próprio ditador sírio, que tem um forte apoio militar da Rússia. Ele negou a acusação e disse que tudo não passa de uma mentira e de uma fabricação de fatos. Isso aí, entre aspas. Em meio a essa situação está o povo da Síria, que enfrenta há mais de sete anos a dor e o horror de uma guerra. É isso. A semana começa, então, em clima de apreensão global. Daqui a pouco, a gente fala mais sobre esse assunto. Estamos começando mais uma semana juntos. Você está cheio de coisas para fazer essa semana, então conte com a nossa ajuda para você se planejar. Daqui a pouquinho tem as informações do tempo. Essa semana, quem me faz companhia aqui é o Thiago Schoia. Você estava com saudade dele? Eu também. Daqui a pouquinho, você vai ver e ouvi-lo aqui no Hora 1, tá? Agora aqui, a gente já vê o que está acontecendo em algumas capitais, a movimentação e também já te passa as suas temperaturas. Vamos ver a chuva arada em algumas cidades. Nesse comecinho de semana, dureza, né? Dá preguiça com uma chuvinha. É exatamente assim que está São Paulo, tá? Ó, aqui no corredor norte e sul, a gente não consegue ver a chuva, apenas o reflexo da...